Tem Brinquedo A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher Ter do lado a mulher maravilha Ter do lado a mulher maravilha All my hopes, all my dreams Tried to move on Tried to move on, but I just couldn't feel my feet Let her fly Into the sky Into the sky The tears remain Under my eyes Haven't seen Since that day If I could reach her If I could reach her now This is what I would say Wherever we go to Whatever we do It's only me It's only you Wherever we go to Whatever we do It's only me It's only you But I just couldn't feel my feet Let her fly Into the sky The tears remain Under my eyes Haven't seen Since that day Since that day If I could reach her now This is what I would say Mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm Mm-mm-mm-mm 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 Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm I will play this from the start Wrote our names out on the tree Holding on forever's arms Oh, that innocence, it melts my heart And in hand, through fields of gold I do the same, even when we get old Haven't seen her since that day If I could reach her now, this is what I would say Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Mmm, 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 mmm E aí Se você pudesse ouvir me agora Eu sei que você vai ser mais forte quando você vai ser mais velhado Just não show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you never make the sound All the lights will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now All the fears will fade away All the fears will fade away If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now These kisses are so nice, because you're mine now And don't let it stop, you're not always right now Things aren't easy, so just believe me now Don't learn the hard way, just let me show you how If you get to hear me now All the lights will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now 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 All the fears will fade away If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now 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 Porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus Tampano Tampano Parabéns pra você Nessa data ferida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, jim, pum Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida